Cinco tendências de tecnologia para os próximos anos. Algumas tendências de tecnologia irão transformar a sociedade e o comportamento humano nos próximos anos. É o que indica a segunda edição do estudo Chains of Tomorrow da Escola Sueca de Inovação Hyper Iceland. Segundo o estudo, as cinco principais tendências na área de tecnologia deverão impactar a sociedade e os negócios das empresas. Inteligência Artificial. A próxima década assistirá a multiplicação da chamada inteligência artificial, em que algoritmos inteligentes irão automatizar tarefas, permitindo aos humanos tomarem decisões mais rápidas e inteligentes. Realidade Virtual. A simulação do mundo físico, através da realidade virtual, se tornará mais comum e bem resolvida, porque estará aberta a pequenos desenvolvedores, que irão oferecer experiências melhores, como provar roupas online e desenhar carros do futuro. Monitoramento da saúde. O uso da tecnologia na saúde se tornará mainstream. A análise de dados pessoais será comum através de devices que capturam dados de saúde, como batimentos cardíacos e níveis de glicose no sangue. Desaparecimento da tecnologia. A tecnologia estará tão presente em nosso dia a dia que ela acabará sumindo. Neste sentido, por exemplo, a interação com a tecnologia através de telas será substituída por interações invisíveis. Tecnologia com propósito. Embora o mundo continue sendo dirigido por vendas e lucros, há uma forte presença de comunicação e tecnologia, que faz com que as pessoas prefiram se engajar com marcas que atendam uma necessidade muito específica ou representem um propósito maior, como o da qualidade do produto ou serviço. No começo do ano,